Pessoal, você acredita que eu tirei, tirei, tirei e ó, parece que não tirei nada de quantidade de orquídea que eu tenho. Gente, tá todo mundo perguntando o que vai acontecer com essas orquídeas que vão ficar aqui. Gente, eu continuo cuidando, vou e volto de Curitiba como eu sempre fiz, mas só que eu decidi que em janeiro vou fazer um saldão aqui em Irati. Tem muita coisa que eu tenho duplicidade que eu quero, tipo, duas Stenhop igual, duas Bifernar igual, vou ficar só com uma. Porque não preciso, o que eu não consegui fazer maciço, duas Valkyria na Flâmia, coisas assim, tudo que eu coloquei, só essas duas que eu não vou conseguir levar. Mas acabei trocando outras que dava espaço, enfim, fui fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Essa aqui eu tava bem com vontade de levar, mas não vai descer dessa vez. Porque essa madeira ali é muito grande. Veja como que tá o carro. Porque tem um vaso que eu tô levando também, né? Vaso grande pra colocar planta do... Maiores, assim. Em homenagem ao Sérgio. Vá, tem um vaso de três. Vá, tem um vaso de três. Então é isso. Tem umas plantas grandes que eu pedi aqui também, sabe? Umas tripadeiras, umas coisas assim. Vá, tem um vaso desse tamanho, sim, não veio também, certo? Então, por isso que foi muito... Enche o espaço lá. Mas, enfim, é o que tem pra hoje. Pensado tanto organizar as coisas lá. Essas aqui ficam. Essas aqui ficam. Essas aqui eu queria levar tanto, mas é o tamanho do vaso, não tem como, né? Essa aqui também. Agora eu vou passar um pouco de... Sobrar um pouco de adubo. Ah, eu só vou fazer. Lá em Curitiba tem seacróp e calbite. E daí eu acabei esquecendo de ir pra cá. Então, aqui só tem pitters. Eu vou ficar passando pitters aqui. E 20, 20, 20. E vou começar a ver a diferença de um e do outro. Nas plantas. Seria interessante. Cansei, gente. Que eu vou arregar tudo aquilo lá. E viria aqui uns vasos grandes de terra, de barro. Não foi fácil. Tá bom? Não esqueça de um like. Um abraço. Mas é cansaço bom.